Está acontecendo aqui no auditório do IEMA um treinamento oferecido pela Agerp Regional de Pedreiras para agricultores da agricultura familiar aqui na região. E aqui comigo o José, que vai dar mais detalhes a respeito desse treinamento. José, a importância desse treinamento para os agricultores aqui da região? É fortalecer a produção do agricultor familiar, trazendo novas tecnologias e novos métodos dele plantar e colher essa produção e atentando para a diminuição da quantidade de pragas e doenças que acometem essas hortaliças. E aí facilitando que ele tenha um lucro maior quando dá colheita dessa produção. As principais hortaliças cultivadas hoje em dia aqui na nossa região? Olha, aqui geralmente a gente tem o carro-chefe que é o cheiro verde, mas nós temos algumas também que a gente pratica para a salada, que é a alface, a couve-folha, que a gente utiliza também para alguns pratos feitos a feijoada, né? E temos também pimentas, pimentas de cheiro. E também entra nesse rol as melancias, o machixe, o quiabo, que são hortaliças frutos. Então todos eles são vendidos e consumidos aqui pela região. Além das técnicas já praticadas por eles no cultivo dessas hortaliças, o que mais está sendo oferecido de novidade nesse treinamento? Aqui nós trabalhamos com hortas agroecológicas. O nosso princípio da Agerp é trabalhar com agroecologia. É tirar ou, digamos, não usar mais os defensivos químicos sintéticos e a gente trabalhar com produtos naturais. Um deles é o chá de camomila, que ele é utilizado para combater doenças no solo, que atacam principalmente culturas como o tomate. E aqui a gente tem visto que eles falam, reclamam muito que há morte do tomate. Então, para evitar essa morte do tomate, a gente pode fazer o consórcio e a rotação e aplicar esses chás de camomila que a gente vai aprender aqui no curso, como aula prática. O senhor acredita que o que está sendo oferecido a esses agricultores hoje aqui, durante esse treinamento, pode ser expandido para demais agricultores? Eles podem repassar esse conhecimento adquirido? Sim, sim, sim. A nossa ideia é fazer com que eles sejam multiplicadores. Então, o que um agricultor faz, o outro, ele está vendo ali e ele vai fazer... E quando esse agricultor que faz essas práticas agroecológicas, ele tem um resultado melhor. Então, o outro, ele vai copiar, ele vai imitar, ele vai perguntar como foi que ele conseguiu aquilo ali. E esse agricultor, com o nosso curso, vai ter a capacidade de repassar essas informações. Leônidas, o papel da Agerp nesse treinamento? A gente sentindo necessidade de trabalharmos assim com mais qualidade, junto com nossos agricultores familiares, até porque o mercado também está exigindo. Aí nós selecionamos esse curso de horticultura agroecológica, onde para ser ministrado com os agricultores e agricultores familiares aqui do município de Pedreira e Trindela do Vale. E hoje nós estamos aqui, hoje e amanhã, com a ideia de transmitir novos conhecimentos para os nossos agricultores familiares. E além deles já terem a prática, hoje nós vamos associar também a prática e a teoria, que justamente nós vamos ver hoje novos conhecimentos técnicos na parte teórica. E quando for amanhã, na parte da tarde, nós iremos fazer a parte prática em uma comunidade aqui, que nós vamos selecionar uma unidade familiar de alguns agricultores aqui que estão participando do curso. A gente tem observado que toda época em que o governo do estado, através da Agerp, faz a distribuição das sementes, através do programa Mais Semente, também são distribuídas sementes de hortaliças. O senhor acredita que com esse treinamento, essas sementes serão melhor aproveitadas? Com certeza, porque com a melhoria do conhecimento técnico, com certeza nós vamos ter mais êxito no desempenho de cada agricultor familiar, nas suas unidades produtivas. E aí você sabe que semente selecionada, o próprio nome eu estou dizendo, é semente de boa qualidade, né? E o que o produtor planta praticamente com a garantia que vai dar certo e que vai ter retorno para fazer a colheita e comercializar, possíveis comercializações no mercado nosso aqui interno, e às vezes também estendendo para outra região. Aqui em Pedreiro nós estamos contando com a parceria aqui do IEMA, é um grande parceiro nosso, né? Esse treinamento, a nossa ideia é de levar ao conhecimento de outros municípios da nossa regional.